Tô aqui na Comic Con, divulgando o mais novo lançamento da Disney, Zootopia. Tô passando! Aqui é o McChifle, perseguição em andamento. É a SMA, Oficial Hop em perseguição! Meu personagem, Nicky Wilde, uma raposa pra lá desperta que vive em Zootopia, que é um mundo... São todos preguiças? E é um mundo igual ao nosso, só que habitado por animais. É uma aventura hilária, com muito humor, onde tudo pode acontecer, porque em Zootopia tudo pode. A minha história com a dublagem começou lá atrás, quando eu comecei minha carreira de ator. Já em São Paulo eu passava por todos os estúdios de dublagem, pra assistir, pra fazer um pouquinho... Trabalhar! Então quando a Disney me chamou pela primeira vez pra fazer A Princesa e o Sapo, eu já tinha não uma intimidade com um tipo de trabalho, mas já não era uma coisa estranha pra mim. E vem melhorando! Assim foi com o Valente, assim foi com os outros desenhos que eu dublei pra outros estúdios e agora em Zootopia pra Disney. Tô muito feliz, tô em casa. O que são três pontinhos verdes na neve? Não sei. Não. Eu fiquei emocionado por tudo, pelo filme, por ter dublado o filme, por ter feito um filme pro meu filho e por fazer parte da Disney, que era meu sonho de criança e foi realizado quando adulto, então a gente volta a ser criança. Não. Preguicila. Ah, não! Sim. Flecha. Oh. Que. Não. Céu. Três pontinhos verdes na neve? Pink greens. Tudo bem, ok? Já falei. Por favor. Rápido, tá bem na hora do rush. Tá de noite.